Aí galera, ele aí ó, ele não quer entrar no rio aqui, que é uma cachoeira, dois peixotos ali, ele não quer entrar no rio aqui ó, olha que lindo, água cristalina, ele, ele, ele ali ó, ele ali ó, ele não quer entrar no rio, né? Ele não quer entrar no rio, quer água cristalina, água limpinha, bonitinha gente, lá pra cima nós vamos explorar daqui a pouco. Dá pra até dar uns pulos velho, ó, dá pra até dar uns pulos, é gostoso, mas ele tá sem coragem de frio, mas ali é fundo também galera. Olha o bem aí, tá papo, eu vou fazer esse vídeo aí, ali também é fundo, vídeo raiz, ali é fundo também. E eu ali ó, na casa do Reinaldo, fui ali, pisei na escada, tropecei e ralei a joelha, agora tá inchado, que legal, viu? E fala galera, mais um vídeo pra vocês, falou e até mais três!